A Ocus Brasília vai retomando o ritmo agitado com o fim dos recessos. Para esse ano, por exemplo, o Judiciário tem uma agenda importante de votações. As atividades voltaram oficialmente no dia 3 de fevereiro e o presidente da Corte já programou uma agenda para o primeiro semestre com algumas decisões a serem tomadas, inclusive com assuntos econômicos, tributários e trabalhistas. Já no dia 12, o Supremo deve definir se é possível a execução provisória da pena de condenados pelo Tribunal do Júri. Vai analisar se é possível o cumprimento da pena logo após a decisão do Tribunal do Júri. A primeira turma do STF já tem entendimento consolidado que é sim possível que logo após a decisão do Tribunal inicie o cumprimento da pena, pois eles consideram que não afetaria o princípio da presunção de inocência e garantiria a soberania dos veredictos, a vontade popular. Ainda este mês, o colegiado vai julgar as ações sobre o tabelamento do frete no transporte de cargas por caminhoneiros. Essa decisão interfere diretamente na vida dos brasileiros. E uma pauta que ficou de fora da agenda oficial, mas que deve ser protagonista em breve, é a que trata do juiz de garantias. O texto prevê que dois juízes atuem no mesmo processo, um numa primeira fase e outro em uma segunda. O tema é tão polêmico que já até causou discordância entre os ministros. Durante o recesso judiciário, o ministro Dias Fustoffoli foi e deu uma... deferiu um aliminar em que entraria em vigor o juiz de garantias em 180 dias. E logo em seguida, o ministro Luiz Fux veio e derrubou essa aliminar e colocou quem entraria em vigor por tempo indeterminado. Então é um tema complexo, delicado, mas que tem que ser debatido, tem que ser conversado. E no segundo semestre, mudanças importantes na estrutura da corte estão programadas. Primeiro com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. E depois com a troca na presidência. O ministro Dias Fustoffoli dará lugar a Luiz Fux. O presidente, o ministro Dias Fustoffoli, tem uma visão mais garantista, de maior preservação da defesa do acusado, dos seus direitos. E por outro lado, o ministro Luiz Fustoffoli tem uma visão mais tígida, mais punitivista. Então os perfis são bem diferentes. Então pode esperar grandes mudanças para o ano de 2020.